Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Factor Town e aí entreguei aqui todas as tubulações então chegou aqui né mano o maior problema desse jogo aqui é você montar o setup tá porque dificilmente você vai ter problema com produção de fato tipo assim ai caramba essa produção aqui não tá dando conta dificilmente vai ter esse tipo de problema tá o que é complexo mesmo geralmente são as o quão entruncadas são as linhas de produção né E o fato também de não ter ponte no jogo né ponte eu digo ponte de calha ponte de esteira essas coisas também não ajuda muito né E aí prejudica na hora de fazer os layouts aí mas aí é mecânica do jogo você se vira né cada um dos seus problemas é eu já coloquei as casas aqui certo ela já tô um panda que as 10 casa que eu ganhei no episódio passado vamos para o nível tecnológico e bimba agora eu liberei o poder da mana então com isso eu posso agora fazer a pesquisa poder de mana custa 500 eu tenho 598 ainda bem e 1k de moeda Azul tem o suficiente toma agora sim a gente começa a utilizar mana no jogo certo libera ali para mim o carregador cantador o encantador a receita da poção de vida certo e a receita do livro mágico e a receita da lanterna agora vamos lá eu quero começar a produção de deixa eu ver aqui se eu liberar a potência da engrenagem eu libera a bomba d'água legal da bomba d'água é o rate de produção de água aqui né por exemplo aqui eu tive que colocar mais poço tá vendo aqui eu tive que colocar mais poço porque não deu porque eu conto que o pasto consome muita água o pasto tá vamos lá a próxima receitas aqui para continuar evoluindo a parte da tecnologia é poção de vida certo olha o que que vai na receita da poção de vida é fácil não tá e lanterna né a lanterna vai a pedra polida a pedra polida o ideal é que eu tenho um local específico para produzir isso que isso é meio chato de fazer se não mudou a receita né eu acho que eu vou colocar para fazer pedra polida aqui nessa bom apesar que aqui não vou colocar aqui ó colocar para fazer pedra polida aqui deixa eu ver acho que ela mesmo lá atrás até dá para colocar tem bastante pedra aqui depois vai deslocar essa pedra para lá né eu já liberei o trem já trem a vapor ainda falta a potência da engrenagem é que o trem é muito específico mano é só liberar não é tão simples assim não é só a vou liberar o trem usar não tem uma série de coisas que tem que ser feita para você usar o trem de uma maneira legal né e é melhor você deixar isso para quando você for realmente fazer de uma maneira legal acho que eu vou usar essa pedra aqui eu vou usar essa pedra aqui então a mina aqui dessa forma essa mina já vai entregar direto a pedreira assim e aí aqui eu vou produzir eu tenho que liberar ainda né acessórios melhorados acho que eu não tenho ainda como até beleza agora sim são 10 blocos de pedra para produzir uma pedra polida uma uma única pedra polida são 10 blocos de pedra então vocês veem que o mago é realmente é é chatinho tá lembra muito a receita do do dais os free program lá né de produção de silício com pedra né é a mesma pegada eu vou trocar aqui para colocar aqui para calha que a calha é mais rápida ai maldito deixa eu tirar daqui que ele não aceita quando põe a calha de frente aqui ó mas sim ele aceita uma duas três um dois três de altura uma duas três acho que eu vou ter que botar até mais uma mina tá para dar conta mesmo dessa produção e aqui pedra polida bom gente para trabalhar aí Marcelo aumenta o resto de produção aí Marcelo e aqui o barato vai ser louco e aqui também limba 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 no vapor certo vamos armazenar aqui tá isso aqui a gente não usa para construção tá isso aqui a gente usa para fabricação e aqui pode ser assim acho que uma só da conta né tá vendo ó uma esteira só contra seis calhas de entrada aqui de material de produção ó olha isso e mesmo assim ainda fica vermelho ali é meus amigos barato é louco que eu falei que eu tava precisando impor mais uma mina praticamente uma mina quase que dá uma produção sem parar eu vou fazer o seguinte ó vamos dar um control c nessa mina aqui e colocar ela aqui ó vou dar um espaço para trás que aí eu consigo puxar a calha de uma vez dessa forma aqui vamos lá vamos colocar o povo para trabalhar tem gente tem gente para trabalhar coloca aí Marcelo e aí é que eu consigo fazer isso aqui com a calha coloquei a mina no lugar errado é aqui pronto ninguém veio para cá certo ela a Marcelo mas ela só vai pegar aquilo ali negativo ela vai pegar tudo porque eu vou passar um sistema aqui por baixo aqui ó que ela vai pegar tudo isso aqui ó aqui e aqui aí eu posso interligar as duas assim então as duas estão o mesmo túnel de mineração agora aqui 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 e aqui aqui e aqui Marcelo até onde vai eu não lembro acho que é 25 deixa eu ver até aqui ó aqui para cá já não tá valendo mais não tá pretinho aqui não tá valendo mais deu 28 aqui pelo que eu contei a a distância peraí que ainda faltou aqui aí pronto toda a pedra aqui vai ser e vai ser puxada agora vai né produção agora aqui ficou legal ótimo é e aí eu preciso de a tábua e da mana né do cristal de mana será que vale a pena fazer é porque a tábua como ela vai ferro na produção o ideal seria que eu fizesse eu não sei se você deve ter feito a produção da pedra aqui então vacilei 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 vamos para a poção de vida então que também não é fácil né vai mana também nela é vai suco de maçã não é isso vamos lá aqui ó na produção ou são da acho que eu tenho que liberar cadê a poção da vida cliquei aqui não viu impressão aqui ó eu já tenho praticamente tudo aqui eu só preciso entregar cristal de mana certo e preciso entregar suco de maçã tá maçã tem aqui né maçã tem aqui eu já tinha feito o esquema para produzir suco de maçã então é só eu colher aqui entregar lá direto ver como é que tá aqui o encanamento aqui do do suco vamos fazer diferente aqui ó vou puxar daqui para cá certo esse aqui eu tiro fora esse aqui é para sair somente você sai fora o suco de maçã não suco de barra só o suco de barra sair daqui e aí o suco de maçã ele vai para cá ó como é que eu faço para fazer isso acontecer eu vou usar esse cara aqui de novo eu vou determinar aqui que um desses lote aqui é para ser óleo de peixe esse outro slot aqui é para ser suco de maçã e esses dois lote aqui não é para ser nada para não gastar eles à toa caso eu precisar passar mais alguma coisa aqui nada pronto aí eu posso usar agora esse aqui para fazer suco de maçã vamos lá eu vou colocar um reflorestador aqui só abaixar o terreno por enquanto eu vou usar esses que tem aqui tá que é só para fazer o mínimo para evoluir você vai para cá receita que você vai pegar é maçã certo e a maçã você vai mandar ela para cá será que vai ficar alto vou descobrir agora vixe Maria que aconteceu aqui aqui assim bote 10 aí para trabalhar no agarrador eu vou plantar aqui maçã só por só para ir crescendo né eu não vou perder tempo fazendo isso não não era para ter feito ali porque aí agora eu não vou conseguir plantar aqui que eu vou ter que remover não consigo retirar o recurso né a consigo antes não dava e agora vou plantar maçã aqui quase plantei tomate suco de maçã e aí a gente vai mandar esse suco de maçã isso aqui não precisa mais tira fora esse suco de maçã ele vai vir para cá né ele não vai soltar nada porque tem itens para filtrar então tem que avisar para ele que o suco de maçã é aqui e aí daqui eu vou enviar para cá certo porque que não tá saindo que eu não filtrei então aqui eu tenho que filtrar suco de maçã aí boa temos suco de maçã chegando aqui falta agora só o cristal de mana então o cristal de mano agora a gente tem a funcionalidade de liberar mais um layer né que o oxenor incluído tinha muito que aprender com esse jogo aqui né porque nós temos um layer para líquidos comuns né temos um um layer somente para o vapor e temos um layer somente para a transmissão de mana e temos um layer somente para a produção aqui do 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 Omni Pipe né que é um cano que carrega qualquer coisa no jogo tá aí é muito rápido só que é late game né lá no finalzão só então onde é que tá meu cristal de mana tá aqui certo é eu preciso ficar carregando agora que eu tenho a tubulação de mana com com esse cara aqui não preciso mais tá eu posso só simplesmente vir aqui ó usar a transmissão de mana certo tubulação de mana eu venho encaixo ela aqui ó bimba falar ok tá saindo direto então eu não preciso mais desse cara aqui ela tá aí eu posso agora continuar essa distribuição porque eu tenho que levar mana até aqui tá tudo que fica verdinho é que aceita mana então daqui nós vamos puxar até aqui vocês acharam que ia ser difícil puxar essa mana para cá né peguei vocês é que é difícil antes de você ter a tubulação de mana depois que você tem a tubulação de mana já era aí levei para o lugar errado fiquei falando não é aqui não é aqui ó deixa eu até cancelar esse aí e com isso eu comecei a produzir agora a famigerada poção da vida né que tem um valor de mercado aí bem interessante né 20 moedas no caso esse aqui eu quero que ele entregue tudo aqui qualquer coisa que tiver pode pegar entregar ele vai entregar até as poção de vida de entregar menos pera aí que ele ficou filtrado aqui a mana esgotada eita pomba ele tá gastando como droga descagada pera aí esqueci desse detalhe aí que eu já vou explicar o que aconteceu aqui se eu filtrar aqui o que ele não pode pegar ele não pode pegar mana esgotada aqui ó excluir tudo menos mano esgotada ele pega e vamos jogar fora essas boas esgotadas aqui agora que que acontece aqui vamos lá eu tenho preciso recarregar né tinha esquecido desse pequeno detalhe eu achei que ele consumia tá para produzir a poção da vida não lembrava não que ele é gastava mana tá tem alguns recursos que gasta mana tá aqui no caso aqui ele tá avisando para mim que ele vai soltar o cristal de mana esgotado e é aqui onde entra a parte do ciclo de recarregamento de mana é recarga aqui ó não não é receptor recarregador né como é que é o nome desse bagulho mesmo carregador carregador é esse cara aqui que faz a carga da mana aí como é que funciona isso vou colocar uns três aqui ó porque é um pouco lento a recarga colocar quatro aqui na verdade dessa forma aqui ó como é que isso aqui funciona cada material que entra aqui de mana descarregado ele carrega e solta de novo só que demora um tempinho para isso acontecer aí eu vou fazer um loop aqui agora como tem vários cristais de mana lá dentro já deixa eu tirar esse aqui parar de trazer para cá e vamos usar só o que tem aqui dentro então o que que eu faço aqui agora eu entrego todos esses cristais de de mana para cá para cá para cá e para cá eu devia ter puxado por baixo que eu perfeito só mudar aqui 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 e aqui tá vendo que já começou a sair mana carregada eu posso usar esse loop aqui e entregar de volta lá só sai mana carregada tá só sai mana carregada Qual que é o problema de fazer dessa maneira aqui que eu fiz aqui agora é que tem que esperar esse aqui entregar se travar a saída eu posso ir tirando os itens e usar só o que tem agora no momento tá ou então eu faço aqui ó eu faço a entrega aqui e aqui ó acho que tá fazer até aqui a entrega aqui e aqui e aí o excedente eu jogo para cá tá vendo só entra para cá mana carregada aproveita já faz aqui mas não tava certo e eu fiz errado aquela hora ó já travou ou seja tem a quantidade de mana necessária aqui para ficar no loop de produção ele vai recarregando e vai produzindo os materiais ele vai entregando e tá tudo certo tá eu só tinha esquecido eu na verdade eu nem lembrava mano como é que eu esqueci disso aqui mas tudo bem tá feito tá fase 1 completa agora vamos para fase 2 que é esse bichinho aqui ele vai ser feito no encantador então como ele vai colocar uma madeira reforçada e eu acabei fazendo lá do outro lado como eu já tenha produto é porque o mais complexo aqui a produção do ferro né eu vou cancelar isso aqui vou fazer lá do outro lado porque eu tenho que fazer madeira reforçada lá faz tempo já que eu preciso fazer madeira reforçada aqui ó inclusive já tá até aqui a oficina vou trazer oficina para cá eu preciso de prego e tá prego tá aqui tá boa tá aqui então vou mudar ele para cá mudar ele para cá aí eu preciso das tábuas do prego eu vou com a receita aqui isso aqui ó placa reforçada tá boa prego e ferro easy pise nem tanto né porque agora o prego tá ali por trás eu arrancar fora essa estrada aqui dessa forma prego aqui para cá tava por agarrador aqui não dá não aceitou então tem que fazer mais uma sobe um de altura aqui copia esse agarrador aí agora sim prego vai chegar lá beleza ferro agora o ferro tá aqui tá aqui e cortei ali o caminho ali fiz cagada peraí rapaz saiu em linha reta e trollado pela de novo né trollado pela perspectiva aí a madeira que vem daqui será que dá para pegar a linha reta aqui com três de altura o louco na verdade dava aqui eu que passei aqui direto é aqui não é isso aumenta o rate aí de produção impulsiona será que vale a pena fazer mais um de vapor aqui é o problema não é a produção do vapor não o problema é a tubulação que tá longe achei que tava faltando mas não tá não é só a velocidade do vapor mesmo de deslocamento que não tá dando conta então beleza eu colocar de volta aqui indústria beleza placa reforçada mais pedra polida deixa eu limpar essa área aqui limpa essa área aqui isso aqui tudo é para eu tirei os cristal tirei o cristal de ar presta atenção tá vendo tá carvão eu vou ter eu não preciso fazer isso tá eu posso pegar o cristal e trazer para cá que é só recarregar para fabricar esse aqui não é deixa eu pôr encantador aqui encantador botar ele aqui mais ou menos só ver qual que é a receita é ele solta a mão esgotada então só preciso criar o loop mesmo então lanterna será que vale a pena eu levar essas tábuas não vale tá lá do outro lado levar é que já tava já tô produzindo aqui eu já tenho local já armazenando tábuas tá mas não custa nada fazer mais um né com duas receitas selecionada aqui tá fazendo picareta aqui também vou fazer a produção desse lado aqui vai a casa que eu sou nível 10 já em casa já nível 10 vou tá pegar uma mina que são duas minas que eu preciso na verdade né duas mina uma pedreira eu não sei nem se aqui é um bom lugar para fazer isso receita pedra polida é um saco ó tá vendo já tá errado já todos eu vou ter que fazer isso aqui de altura aqui esse aqui posso direto aqui aqui e aqui assim chegar o momento oportuno eu acelerar isso aqui acelera a produção vapor me dá o vapor aí me dê pronto tem que ir lá desmontar aquelas mina lá que eu tô gastando à toa lá né então de população lá tô e deixa aquela pedra polida armazenada lá se eu destruir ela vai para o armazém principal libera a população aí para nós beleza beleza e você fica aí e não enche o saco ai ai vamos lá agora eu tenho pedra lá pedra polida tem que chegar aqui no encantador que que é mais fácil aqui acho que se eu trazer ele mais para cá né tipo aqui assim a receita é essa tentar fazer aqui da maneira básica só para iniciar a produção é o que eu sempre falo tá errado altura negócio de altura também falar para vocês viu pronto aí agora sim aqui aí tem que chegar a pedra aqui agora vem por aqui e finaliza aqui beleza só preciso produzir 25 né não precisa entregar lá então vamos fazer só um bufferzinho aqui entregar para cá seria perfeito claro lanterna aqui beleza e aí eu preciso agora criar o loopzinho aquele mesmo que eu fiz lá eu tinha um esquema que eu sempre fazia igual mas esse aqui funciona bem também quatro quatro deve ser o suficiente agora é só ir buscar a mana né o macete é você separar a quantidade que você precisa aqui ó por exemplo ó quero sei lá 20 de mana eu ponho 21 ela vai separar para cá certo e eu corto aqui ó e aí só essa mana vai chegar lá agora deixa daqui para cá onde é que tá aqui ó aqui para cá tá daqui para um ficou fora ali ó um carregador ficou fora do bloco ali não tem problema não é aqui certo aí para pegar de volta o material é só eu destruir tá mas não vou destruir agora não senão ele vai para o armazenamento principal e eu não quero que fique indo para lá mas não é recurso perdido vou fazer só mais um carregador aqui no caso esse aqui ficou nas alturas esse aqui ficou agora é só fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora é problema que como eu coloquei esse aqui também ficou fora olha que maldito vou usar só três mesmo aqui vamos ver se é o suficiente aqui para cá tá aqui para cá é que o ideal era bom agora já foi daqui para cá certo e aqui não tem mais nada só preciso agora da saída né assim como é que ficou aqui eu tenho 18 usa um só para fazer e a produção tá lenta é claro né vamos dar um boost aqui agora foi ver como é que ficou aqui se dá tempo de recarregar ó 7 8 6 5 4 2 1 pelo visto não é o suficiente apesar que eu mudei aqui o esquema né tá errado isso aqui tem que sair por cima aqui ó aí tem que ser assim você pode trabalhar com um buffer também no meio do caminho tá de recarga de mana eu vou acabar lembrando como é que eu fazia tá em algum momento eu vou lembrar mas pelo novo visto não é o suficiente ó tá faltando cristal de mana se eu colocar um buffer tem o celeiro não tenho o celeiro aqui ó eu colocar o celeiro aqui dessa forma eu crio aqui uma conexão de pera aí tá aqui ó eu queria uma conexão que vai sair aqui somente aí pronto só que eu tenho que passar todos pelo celeiro né aqui e aqui ó não não adianta não pode ser assim porque aí ele trava na saída mas é que eu tenho como mudar isso aqui ele só solta elemento purificado entrada e saída entrada somente personalizada poder não poder não pode eu acho que é isso acho que é poder é ele tá deixando passar o aqui eu quero filtrar a entrada desse aqui não é elemento aqui a saída né de elemento purificado não vai ter rapaz faz tempo não mexe com isso aqui esse aqui entre sai tá certo armazenamento tá certo tá certo tá certo tá faltando mesmo é carregador é deu ruim aqui ó é que o carregador se eu não me engano ele foi nerfado depois a que droga mano eu odeio subida e descida nesse jogo deixa eu tirar aqui as entradas que aí ele volta a ser a entrada comum agora aí ele não tá deixando passar é que ele fica tentando puxar o elemento e se eu não colocar entrada e saída ele não funciona né que eu preciso que ele entre um elemento é sem carregar e solte um elemento carregado né a filtragem dele aqui é só ele só solta elemento carregado é se eu colocar poder nesses primeiros aqui eu acho que assim funciona temos um temos um loop aqui aqui não tem problema dele vai encher mas ele vai soltar tá carregando aqui ó demora acho que quatro segundos para recarregar quatro cinco segundos alguma coisa assim tá mostrando aqui ó tá tem pesquisa para aumentar essa velocidade recarga a princípio ela é fixa né você não tem nada para adicionar o impulso aqui ó pronto resolvido meu problema aqui moeda a cacete aí para gastar agora deu né vamos ver como é que tá a produção ó é isso que eu quero só isso que eu quero agora sim vamos lá pesquisa tecnológica 8 Pimba e aí liberou agora extração elemental e educação cívica nível 4 vamos liberar educação cívica talvez já sim 3k e 5k de mais quatro casas e mais uma base estamos quase no nível máximo né de educação cívica só acho que o máximo é cinco né é isso mesmo e aqui no final são as pesquisas infinitas né entre elas aqui ó velocidade do carregador que eu acabei de comentar vamos ver o que eu posso liberar aqui agora essas pesquisas aqui elas são meio que inúteis entre aspas eu vou liberar a potência da engrenagem certo que eu preciso liberar o trem a gente vai ter que usar ele em algum momento eu acho que eu sou obrigado a liberar o trilho energizado porque sem ele acredito que a gente não faça essa daqui ó que é o trilho mágico e a esteira mágica tá vendo aqui tá com passadeira ainda e aí o trilho eu preciso do poder do fogo só preciso do poder do fogo agora para ter o poder do fogo precisamos do refino elemental não é isso aqui ó poder do fogo tomo de fogo para fazer o tomo de fogo é claro né na torre do mago eu só vou confirmar as receitas aqui gente que faz tempo que eu não tomo do fogo eu preciso de extração elemental é isso mesmo acabei de liberar bom então agora que eu tenho extração elemental agora a gente entra no leite game tá agora é o momento da entrada no leite game porque Marcelo porque agora é o momento que a gente começa a converter esses cristais que estão aqui em poderes né tipo esse do da mana que que eu usei agora de recarga de mana para diversas coisas pode ver que a minha pesquisa nível 9 ali ó agora envolve um monte de coisa eu preciso de colar preciso de elixir preciso inclusive tá vendo da esteira mágica e preciso do trilho mágico tá então são receitas complicadas agora aqui então para passar do tempo desse nível tecnológico aqui de 9 né para chegar no 9 agora aí agora de fato nós estamos no leite game tá agora seria um momento interessante para começar a ajustar as produções melhorar de fato a entrega dos materiais porque não tem jeito toda vez que a gente vai fazer um material diferente que nem por exemplo aqui no encantador ó para eu fazer o colar tá vendo eu uso as mesmas pedras polida eu uso ferro só que eu vou usar dois cristais de mana Marcelo como é que o cristal de mana então por exemplo ó eu venho aqui agora é difícil eu liberei agora a cadê 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 rapaz não tô achando pera aí eu tenho que pesquisar ela não né não já tá liberada mesmo só não só não tô achando essa daqui é a fornalha mágica é elemental pô deixa eu digitar elemental aqui que eu não tô refinaria elemental extração elemental e faltou para eu pesquisar ela aqui por volta 2k de gema e começar a entregar o material para gerar moeda roxa então vamos entregar o que a gente já tem disponível aqui agora como é que eu faço a entrega agora eu pego coloco aqui no final aqui ó a entrega de material especial aqui ó produtos especiais vamos entregar aqui no finalzinho aqui ó do alcance do centro da cidade tá tudo sendo armazenado aqui deixa eu aumentar o nível e aí eu coloco uma esteira daqui para cá aí eu vou começar a produzir agora moedas roxas vamos lá uma coisa de cada vez é eu vou precisar produzir o colar e aí o colar não tem jeito eu preciso da refinaria elemental né então eu tô travado aqui agora e eu preciso melhorar a minha produção então de conhecimento de mana aqui ó que atualmente é produzido aqui o que que é que tá travando aqui o processo é esse cara aqui que tá sendo travado não é por falta de pano é por falta de couro porque o couro aqui eu tô produzindo é tá vendo ó caímos aqui no gargalo sempre dado da alimentação animal é sempre o gargalão será que vale a pena eu tentar por mais um é que também eu tô produzindo livro ao mesmo tempo né tá vendo o livro já tá quase cheio aqui ó se eu parar de produzir livro pelo menos um pouquinho eu posso fazer a entrega do livro também dos livros que eu tenho lá né tá vendo que o livro tá sobrando como tá sobrando livro então eu vou diminuir a produtividade aqui ó vou tirar tiro vapor vamos deixar só dois cara trabalhando aqui para começar a sobrar mais couro para cá geralmente quando você chega no late game tá quando você vai fazer uma produção o pasto aqui mano você é tipo 45 moedor de de grão para cada pasto né não precisa ser necessariamente mais só o grão né pode ser cenoura também agora batata né antigamente era só o grão mesmo é mas aqui realmente é falta de de entrega mesmo de alimentação animal e fazer o seguinte atualizar esse terreno aqui atrás tem que acontecer a coisa galera se alguém começou a jogar esse jogo aqui depois que eu mostrei ele tal e chegou determinado momento fosse a mano eu não vou fazer isso aqui não vai dar muito trabalho para esse é um sentimento comum nesse jogo aqui é muito comum isso acontecer eu consigo puxar mais um para cá e aí eu puxo mais um dois três dá para fazer mais dois dois três quatro para fazer mais dois tá vendo eu já fiz né entre aspas exagerado sabendo que ia ter a necessidade e mesmo assim não deu conta vou botar um aqui e um aqui alimentação animal alimentação animal produtividade mesmo é da amarela começou a cair tá chegou o momento da gente dá aquela abusada no pãozinho lá próximo episódio a gente faz isso é a moeda cara a moeda amarela começou a dar uma despencada aí deixa eu botar o vapor aqui antes que eu esqueça e também não tá dando conta né podia produzir meu próprio vapor aqui por enquanto tá bom vou mudar agora esse esquema aqui ó aqui 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 e aqui acho que é isso né é isso porque aí eu transformo essa calha nessa calha aqui essa calha eu transformo nessa calha aqui essa calha eu trago direto para cá essa calha eu trago para cá e essa calha eu trago para cá aí acho que agora a fazenda não vai dar conta mas ela ela que se vire ela que lute é faltou agarrador daqui ó não tá dando conta mesmo vamos a esteira de baixo e a esteira de cima aqui e a esteira de cima aqui faz a curvinha faz o L e aqui 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 e põe o agarrador toma 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 vamos ver se essa produção de couro agora vai ou não vai como eu falei né provavelmente agora vai faltar a velocidade que tá extraindo o os grãos olha isso negócio chega trava ali mas tá saindo de todas as esteiras pelo menos agora vai faltar grãos aqui é não tem jeito mano bagulho é louco mesmo acho que é uma fazenda para quatro sem os bônus né porque conforme vai aumentando sua felicidade vai aumentando a produtividade também e depois tem outros bônus que você consegue comprar bom chegou a 1k ali os pontos mágicos de pesquisa e aí para ir para extração elemental não tem jeito eu preciso de 2k né não tem o que ser feito então tem que aguardar esse negócio acontecer a gente se vê no próximo episódio valeu falou tá aí E aí E aí E aí